Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! E hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série de Natal. Dessa vez fiz essas casinhas decorativas com luminária, gastando quase nada. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Para fazer a estrutura dessa casinha eu vou usar o papelão. Esse papelão, essas caixas que você encontra geralmente que o mercado descarta mesmo, tá? Quanto mais grosso ele for, melhor para fazer. Eu já deixei aqui tudo cortadinho para o vídeo não ficar muito comprido. Fiz um desenho aqui mais ou menos de como eu quero minha casinha e vou falar para vocês. Não tem molde. A maioria das coisas que eu faço não tem molde. Quando tem molde eu falo para vocês e deixo disponível na minha página no Facebook. Aqui eu vou ensinar o passo a passo de como você vai fazer as medidas da sua casinha. E se você fizer do jeito que eu estou mostrando aqui vai dar certinho, não tem como dar errado, ok? Então como eu mostro aqui no desenho, essa parede lateral eu vou fazer, você vai precisar de duas partes. Duas partes na medida de 17 por 14, certo? Que são as paredes laterais. Essa parede da frente, a medida dela aqui é 16 por 23 centímetros, tá? E aqui, para fazer o telhado tem que ter a mesma medida da parede lateral, que é 14 aqui, certo? Então são duas partes dessa e duas partes dessa. Agora eu vou mostrar para vocês a medida das janelas. Para dar certinho, porque o tamanho tem que ser exato, né? Para bater as medidas, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Essa parte da casinha é a parte de trás e a parte da frente. A parte de trás eu só vou colocar uma janela. A parte da frente eu vou colocar porta e janela. Então eu vou deixar um espaço de 4 centímetros de cada lado e a janela, ela mede 8 por 5. Na parte de baixo da porta eu deixo 5 centímetros de cada lado e a porta vai medir 6 por 6, certo? E as paredes laterais, eu vou deixar duas janelinhas em cada uma delas na medida de 4 por 4. E a distância da parede é 3 centímetros de cada lateral e 3 centímetros da parte de cima também. E isso nas duas partes. Então agora eu já vou começar a fazer o quê? Vou cortar as janelinhas e o telhado, a chaminé, eu vou deixar por último para não ficar muito difícil para vocês. Para cortar as janelinhas eu vou usar um estilete de precisão. Mas se você não tiver, pode usar o estilete normal também. Se você não tiver, pode usar o estilete normal. Olha, tá vendo? Eu já deixei cortadas as janelinhas. Aqui, essa porta da frente, eu não cortei, só coloquei aqui como base para vocês verem onde ela vai ficar. Porque eu vou colar, depois que eu colar o tecido, eu vou fazer a portinha e vou colar aqui no meio, tá certo? Então agora eu vou fazer a colagem. Eu vou usar esse tecido aqui que é a flanela, tá? Mas você pode usar o algodão, a tricoline mista, o tecido que você achar melhor, ok? Então para fazer a colagem eu vou usar a cola branca PVA para artesanato, tá? Pronto. 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 Colei as quatro partes, agora vou cortar. Pronto. 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 Então vou passar a cola aqui também. Agora, com o estilete de precisão, vou fazer um corte aqui no meio para poder colar esse tecido também para dentro da janelinha. E olha só como ficou, vou fazer esse processo nas outras três partes também, tá certo? Tchau. Tchau. Tecido colado, agora qual é a próxima parte? A parte da moldura das janelas. Para fazer a moldura de cada uma dessas janelas, eu estou utilizando palito de sorvete. Eu já deixei aqui tudo cortadinho, olha, e agora eu só vou colar e vou usar a cola de silicone e já volto com vocês. Moldura das janelas coladas. Agora, para fazer o detalhe das grades, eu vou usar palito de dente e palito de churrasco para janelas maiores. Então eu vou virar aqui essa parte, vou usar a cola de silicone fria, mas se você quiser, você também pode usar a cola quente. Fiz as grades com palito de dente, agora só nas janelas maiores eu vou usar o palito de churrasco. Eu cortei aqui mais ou menos uns 10 centímetros, vou colocar um palito aqui e outro aqui. Pronto, olha, já está colado as grades que eu coloquei na janelinha. Aqui eu deixei na cor natural da madeira, mas se você quiser, você pode pintar também, tá? Eu não vou pintar porque depois o vídeo fica muito prolongado. E agora eu vou fazer essa parte aqui, o acabamento, né? Para ficar como se fosse uma cortina. Aqui é TNT, né? Cortei um pedaço de TNT, vou colar em cada uma das partes com a cola de silicone. Já colei o TNT, agora a próxima etapa é fazer a montagem da casinha. Vou usar a cola quente porque ela seca mais rápido, né? E olha só como ficou, gente. Agora, para fazer o telhado, você vai precisar também de papelão e a medida que eu usei aqui é 27 por 23. Você pega o meio de 27, faz um risco e passa o estilete, mas não corta, olha. Só para ficar o formato do telhadinho, tá vendo? E para decorar essa parte do telhado, eu vou usar o palito também para combinar aqui, né? Com a janelinha. Esse palito, gente, na verdade é espátula, né? Você encontra ela em perfumaria ou em armarinhos. Vou te mostrar aqui. Não é igual ao palito de sorvete. O palito de sorvete é mais fino, tá vendo? E menor. Essa espátula é bem maior. Vou deixar aqui em cima para servir de apoio, enquanto eu colo aqui as espátulas. Vou usar a cola quente de silicone. Pronto, olha, gente, o telhado como ficou. Aqui eu fiz de palito, é só uma sugestão. Você pode fazer com pinha, você pode fazer com outro material que tiver do seu gosto. Agora eu vou colar. A porta, eu fiz um quadrado de 6x6 e depois eu arredondei aqui na parte de cima. Se você quiser deixar a porta quadrada, fica a seu critério. Eu fiz no papelão e agora eu vou colar os palitos nela para fazer o acabamento. Então, ó, com os retalhos de palito que eu tinha, eu coloquei aqui na porta. Agora eu vou cortar. E a minha portinha ficou assim. Agora, para fazer um acabamento aqui na minha porta, eu vou colocar esse fio de sisal e fazer o detalhezinho da fechadura com a meia pérola. Vou usar a cola de silicone. Agora, vamos para a chaminé. Então, para fazer a chaminé, você vai precisar dessas medidas aqui, ó. 4,5, 6,5, 5,5 e 3,5. Duas partes dessa medida, ok? Tome nota aí direitinho. Você vai precisar de outra medida aqui de 6,5 por 3,5. E um quadrado de 3,5 por 3,5. Ok? Agora eu vou fazer a montagem com a cola de silicone. Olha, gente, como ficou a chaminé. Aí eu vou colar aqui. Mas antes de colar, eu vou passar uma tinta spray aqui e já volto com vocês. Então, aqui eu pintei, olha, a chaminé com a tinta spray. Mas no final eu vou colocar a neve aqui, tá? Só deixei preto assim para não ficar tudo da mesma cor. Agora eu vou colar com a cola de silicone. E olha como já está ficando linda essa casinha. Agora eu vou colocar os detalhes natalinos nela. Vou colocar o enfeite na porta, na janela. Eu separei esses daqui, olha, gente, que eu mesma fiz. Mas você pode fazer o detalhe que tiver ao seu alcance, o que você tiver aí na sua casa, se tiver algum detalhezinho pronto, né? De guirlanda. Qualquer enfeitinho de Natal você pode colocar que fica super bonito. Aqui na janela, eu vou colocar esse gramadinho aqui. Quase pronta a nossa casinha. Agora só falta a base. E para fazer a base, você vai também usar o papelão. Eu peguei aqui uma medida de 22 por 23. Você coloca aí o que você quiser. Se você quiser mais rentezinha ou maior, tá? Você coloca a base do tamanho que você achar melhor. A minha é 22 por 23. Vou colar esse feltro verde aqui. Antes eu vou fazer um círculo aqui no meio, gente. Por quê? Eu vou usar essa casinha como luminária, né? Vou deixar esse círculo aqui cortado, que aí você pode colocar aquela luzinha artificial, né? Ou um pisca-pisca. Pronto, ó. Vou deixar só uma abinha assim, porque... Pra fechar, né? Pra não ficar aberto. Agora eu vou colar o feltro. Aqui eu vou cortar bem rente, tá? Não vou virar, vou deixar rente. Colei. Agora essa parte aqui eu vou cortar também. Então, virei o tecido, colei. Aqui é só pra fazer um acabamento, porque esse daqui vai ficar a casinha em cima, tá, gente? Vai ficar aqui assim, ó. Certo? Agora eu vou colar a casinha aqui. Colei a casinha. Agora, olha, gente. Eu achei esse cercadinho na loja de artesanato que eu fui, na 25 de março. Se você não tiver o cercadinho, e você quiser fazer com palito, cercadinho, ou fazer um outro detalhe, você também pode fazer. Eu vou agora medir aqui direitinho e vou fazer a colagem. E olha só, gente, como tá a casinha. Agora, eu vou colocar esse detalhezinho aqui de pinha. E pra finalizar, aqui no telhado eu vou jogar o verniz geral e depois vou colocar o glitter em cima. E agora, aqui na chaminé eu vou colocar a neve artificial. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha só, gente, como ficou linda. Coloquei o pisca-pisca aqui dentro, pelo aquele compartimento que eu fiz embaixo, que eu mostrei pra vocês. Fiz esses dois modelinhos aqui, ó. Essa daqui, gente, eu fiz o mesmo molde, só ampliei as janelas e porta. Olha só que gracinha que fica também. Essa eu coloquei tule na janela e na outra que eu fiz no vídeo eu coloquei TNT. Aí fica a seu critério, o material que você quer usar. Estou aqui perdida no meio da cidade que eu construí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho